Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Conforme prometido, nós vamos dar sequência na parte de regulagens, beleza? Hoje nós vamos falar das oitavas. O procedimento de você regular uma oitava serve tanto para uma guitarra no estilo Les Paul ou uma guitarra onde você tem uma Floyd, certo? Com trava ou uma Tele ou até mesmo um modelo extrato, certo? O procedimento é o mesmo. É claro que cada uma das guitarras poderá sofrer algumas alterações de como você colocar uma chave e tudo mais. Mas a ideia é a mesma, beleza? Aqui eu vou utilizar esse modelo extrato, pois a grande maioria das pessoas tem esse tipo de modelo de guitarra, beleza? Aqui eu vou começar a afinar a guitarra logo. Interessante você sempre trabalhar com corda nova quando você for regular uma oitava. Não adianta você querer regular a oitava com corda velha, certo? Pois, com o passar do tempo, o teu uso, a corda vai laciando e, conceitualmente, ficando velha, perdendo o seu timbre e também perdendo a afinação. Então, é muito importante você ter cordas novas. Eu sei que está muito caro a corda, mas essa é a dica correta, beleza? Aqui é o seguinte, eu vou regular a primeira corda, o Mi. Primeiro vamos ligar aqui o afinadorzinho e vamos mandar aqui, ó. Praticamente essa corda está afinada. Eu vou modificar aqui um pouco esse carrinho, eu vou apertar ele. Claro que você não precisa fazer isso. Eu quero tentar estragar essa oitava desta corda. Logo, vou apertar um pouco aqui, vamos ver o que ela vai acontecer e depois eu vou ensinar como você deve arrumar isso, beleza? Então, eu vou apertar um pouquinho aqui. Depois que eu apertei um pouco a corda, com certeza a corda subiu a afinação. Ó, foi para quase um Fá aqui, ó. Logo, vou deixar aqui o mais no centro possível aqui. Vamos dar uma leve laciada aqui na corda. Beleza. É interessante que você faça esse tipo, assim, de tocar com a guitarra no colo. Mas nesse caso, para o vídeo, estou fazendo com ela aqui na horizontal, que eu acredito fica muito mais fácil de explicar aqui, beleza? Então, basicamente, ela está afinada. Vamos tocar aqui na casa de número 12. Basicamente, aqui também está legal. Aqui, ó, também está tranquilo. Aqui também está tranquilo. Então, eu acabei mexendo ali naquela oitava e ela ficou bem interessante. Vamos dar uma sacada em outra corda. Aqui, ó, o Si. O Si está afinado. Note que aqui o afinador, ele já subiu a afinação. Aqui, então, ó, também um pouco mais alto. Aqui, ó, no Mi também alto. No Si também um pouco alto. E o Mi está legal. Então, essa segunda corda, quando você afina, beleza? Ela solta, ela fica no meio. Porém, quando você aperta aqui na região da casa de número 12, ou na região da casa 17, você sente que a corda subiu um pouco. O que você deve fazer quando acontecer isso? Você deve apertar o carrinho, beleza? Logo, vamos apertar um pouco aqui, beleza? Então, vamos... Aqui, meu, é uma jogada também de paciência, que você tem que apertar. É claro, eu estou dando aqui nem... Apesar de eu estar mexendo muito aqui, mas eu talvez não tenha dado nenhuma volta. Conceptualmente, eu puxei o carrinho para trás, a afinação subiu. Então, de Si, ó, já foi para a Dó aqui, ó. Deixei ela no meio, apertei aqui, olha, afinou, certo? Ó. Você fala, pô, Gustavo, isso aqui não ficou, ó. Mas está beleza, ó. É claro, você tem que estar mais próximo do centro. Tem guitarras que, às vezes, não têm uma precisão muito grande e tem guitarras que já têm uma precisão muito maior. Então, você viu que a gente já conseguiu regular essa oitava. Logo, resumindo, você tem afinação da corda solta. Beleza? Afinar aqui um pouquinho aqui, ó. Fechou? Beleza. Se você apertar aqui na casa de número 12 e o ponteiro estiver muito elevado, você tem que apertar o carrinho, ou seja, trazer ele para a região da ponte, certo? Para trás. Isso para qualquer guitarra. Quando você afina a sua guitarra, por exemplo, deixa a corda solta, deixa bem no meio, vamos afinar esse solo aqui, ó. E você aperta aqui na 12, ó, essa aqui também teria que apertar, certo? Porém, quando está numa situação inversa, que está caída, certo? O ponteiro está caindo a afinação, logo você tem que soltar o carrinho. Beleza? Vamos simular essa parte agora de deixar o ponteiro mais para baixo. Beleza? Agora, eu acabei apertando esse carrinho de propósito para ver o que acontece. Aqui nós vamos deixar ali o sol praticamente no meio, né? Vamos dar um micro ajuste aqui, ó. Beleza? Agora, tocando aqui no meio, também está bem aceitável. Porém, aqui na casa de número 19, note que caiu essa oitava. Então, é legal você conferir em vários pontos. Não adianta só, ah, solta está legal, aqui no meio está legal, está pronta a regulagem. Não. Você tem que testar aqui, ó. Casa 19, casa 21 e assim por diante. Note que o afinador aqui, ó, o ponteiro, ele está mais para baixo. Aqui está no meio, aqui ele está para baixo. Logo, quando isso acontece, o ponteiro está para baixo, você vai soltar o carrinho. Então, uma dica muito simples é você deve trabalhar no sentido do ponteiro do afinador, certo? Então, fica bem mais tranquilo. Se o afinador está caído, logo você cai o carrinho. Se o afinador está subindo o ponteiro, logo você traz o carrinho para trás. Logo aqui, nós precisamos, como ele está caído, logo o carrinho para frente. Aqui, então vamos aqui jogar o carrinho para frente. É legal sempre uma chave bem boa aqui para você não estragar o parafuso e tudo mais aqui. Certo? Aperte bem a chave aqui, ó. Então, mais um pouco aqui. Como eu falei, assim, é uma sacada, assim, de paciência aqui, né? Beleza. Vou soltar bastante aqui. Aqui. Beleza. Com certeza, a afinação caiu muito, né? Soltando esse carrinho ali. Vamos deixar no meio. Sol. Dando uma laceadinha aqui na corda. Beleza. Mais no centro possível. Tá legal. Apertando aqui no meio. Relativamente, às vezes, você fala assim, nossa, mas não está 100% no meio. Meu, às vezes, o teu ouvido não vai enxergar. Escutar, né? Enxergar, jamais ele vai enxergar, né? Mas ele não vai escutar essa sacada. Aqui, agora. Ó. Precisa um ó. Já. Já está bem interessante aqui, ó. 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 Ah, louco. Então, é isso daí. Regular uma oitava, teoricamente, é simples. Siga o sentido do ponteiro do afinador, no caso. Beleza? Então, lá. Resumindo. Se o afinador, certo? Você deixou a corda solta no meio. Beleza? E o afinador, você note que subiu a afinação, logo, você vai apertar o carrinho. Se você deixou a corda no meio e você sentiu que a afinação caiu, logo, você vai soltar o carrinho. E ali, vai ficar uma jogada de paciência, para que você deixe a sua guitarra o mais certo possível, as regiões, certo? Tanto na parte superior e tanto nessa parte mais alta do braço. Beleza? Isso serve, como eu falei, para qualquer tipo de guitarra. Então, deixa de ser perguiçoso, pega a tua guitarra, coloca uma cordinha nova, ferramenta lá e deixa a sua guitarra bem afinada, certo? Tanto com as cordas soltas e também as suas oitavas. Beleza, meus queridos? Então, é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo e não esqueça de visitar o meu site, gustavoguerra.com.br. Underworld Techniques.